Na tarde eu irei, um beijo puro na catedral do amor Os sonhos meus, vem junto aos teus Para fugir das aflições da vida Daí então, na tarde eu irei Um beijo puro na catedral do amor Os sonhos meus, vem junto aos teus Para fugir das aflições da vida Jura, jura, jura pelo Senhor Jura pela imagem da Santa Cruz Do Redentor pra ter valor a sua Jura, jura, jura de coração Para que um dia eu possa dar-te meu amor Sem mais pensar na invenção Daí então, na tarde eu irei Um beijo puro na catedral do amor Dos sonhos meus, vem junto aos teus Para fugir das aflições da vida Daí então, na tarde eu irei Um beijo puro na catedral do amor Dos sonhos meus, vem junto aos teus Para fugir das aflições da vida A vizinha quando passa com seu vestido Treinar Tudo mundo diz que é boa, mas como a vizinha não há Ela mexe com as cadeiras pra cá Mexe com as cadeiras pra lá Mexe com o juízo do homem que vai trabalhar A vizinha quando passa com seu vestido treinar Todo mundo diz que é boa, mas como a vizinha não há Ela mexe com as cadeiras pra cá Mexe com as cadeiras pra lá O juízo do homem que vai trabalhar Há um bocado de gente na mesma situação Todo mundo gosta dela na mesma tosse ilusão A vizinha quando passa e não liga pra ninguém Todo mundo fica louco e o seu vizinho também Mexe com as cadeiras pra cá Mexe com as cadeiras pra lá Mexe com o juízo do homem que vai trabalhar Mas ela mexe com as cadeiras pra cá Mexe com as cadeiras pra lá Mexe com o juízo do homem que vai trabalhar A vizinha quando passa com seu vestido treinar Todo mundo diz que é boa, mas como a vizinha não há Ela mexe com as cadeiras pra cá Mexe com as cadeiras pra lá Com o juízo do homem que vai trabalhar Com um bocado de gente na mesma situação Todo mundo gosta dela na mesma doce ilusão A vergonha quando passa aqui não liga pra ninguém Todo mundo fica louco e o seu vizinho também Mexe com as cadeiras pra cá, mexe com as cadeiras pra lá Mexe com o juízo do homem que vai trabalhar Mas ela mexe com as cadeiras pra cá Mexe com as cadeiras pra lá Mexe com o juízo do homem que vai trabalhar Mas ela mexe com as cadeiras pra cá Mexe com as cadeiras pra lá Mexe com o juízo do homem que vai trabalhar Mas ela mexe com as cadeiras pra cá Mexe com as cadeiras pra lá Mexe com o juízo do homem que vai trabalhar Som maior, som maior, som maior! Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira Que mexe, remete, dá novas cadeiras Deixando a moçada, tomava na puta Baiana que entra na roda, só fica parada Não conta no samba, não vale nem nada Não sabe deixar a moçada de louca Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira Mexe, remete, dá novas cadeiras Deixando a moçada, tomava na puta A falsa baiana, tudo cai no samba Ninguém se incomoda, ninguém mais informa Ninguém abre a roda, ninguém grita Tava Bahia assim, mas a gente gosta quando uma baiana Quebra direitinho de cima e embaixo Revira os olhos e eu digo, não sou filha de São Salvador Mas a gente gosta quando uma baiana Quebra direitinho de cima e embaixo Revira os olhos e eu digo, não sou filha de São Salvador Baiana que entra na roda, só fica parada Não conta no samba, não vale nem nada Não sabe deixar a moçada de louca Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira Mexe, remete, dá novas cadeiras Deixando a moçada, tomava na puta A falsa baiana, tudo cai no samba Ninguém se incomoda, ninguém bate palma Ninguém abre a roda, ninguém grita Tava Bahia assim, mas a gente gosta quando uma baiana Quebra direitinho de cima e embaixo Revira os olhos e eu digo, não sou filha de São Salvador Mas a gente gosta quando uma baiana Quebra direitinho de cima e embaixo Revira os olhos e eu digo, não sou filha de São Salvador Mas a gente gosta quando uma baiana Quebra direitinho de cima e embaixo Revira os olhos e eu digo, não sou filha de São Salvador Pela hora Sei que vai dar bobo Pela hora Vai ter papo de caô Pela hora Ela vai me escurraçar Eu tenho medo de voltar Eu saí pra comprar um jornal, um galeto pra gente almoçar Tava um som de rachar e eu parei pra cama, aromar pra refrescar Acabou o dinheiro, mas Tia Maria deixou pendurar Pendurei Não resisti e piquei Enfrentou um papo e eu puxei agora e parei pra tocar Foi chegando gente, ficando envolvente e não deu pra parar Eu saí oito horas dizendo, bem sim, eu não vou demorar Demorei A lua chegou Pela hora Eu sei que vai dar bobo Pela hora Vai ter papo de caô Pela hora Ela vai me escurraçar Pela hora Eu tenho medo de voltar Eu saí pra comprar um jornal, um galeto pra gente almoçar Tava um som de rachar e eu parei pra tomar, aromar pra refrescar Acabou o dinheiro, mas Tia Maria deixou pendurar Pendurei Não resisti e piquei Enfrentou um papo e eu puxei agora e parei pra tocar Foi chegando gente, ficando envolvente e não deu pra parar Eu saí oito horas dizendo, bem sim, eu não vou demorar Demorei A lua chegou Pela hora Eu sei que vai dar bobo Vai ter papo de caô Pela hora Ela vai me escurraçar Eu tenho medo de voltar Pela hora Eu sei que vai dar Bobo Vai ter papo de caô Pela hora Ela vai me escurraçar Pela hora Tenho medo de voltar Pela hora Pela hora Pela hora Pela hora É reis inigualável na arte de amar Sou tão feliz que até posso afirmar Dá mais de vir um amor assim E renascer de dentro de mim O sentimento que eu sepultei Por desamor sofri Confesso que chorei Foi bom sentir você Pra reabrir o meu coração Induzir de novo a paixão E outra vez me fazer sorrir A solidão se afastou em mim Tudo que eu quero é ir mais além Pois encontrei o amor Com a vida estou de bem E a lua vem a luz iluminando O sol para nos aquecer E quando a brisa da manhã chegar Irá fortalecer ainda mais A lua vem a luz iluminar E o sol para nos aquecer Pois quando a brisa da manhã chegar Irá fortalecer ainda mais A união Vou sonhar então É reis inigualável na arte de amar Sou tão feliz que até posso afirmar Dá mais de vir um amor assim Desde nascer de dentro de mim O sentimento que eu sepultei Por desamor sofri Confesso que chorei Foi bom sentir você Pra reabrir o meu coração Induzir de novo a paixão E outra vez me fazer sorrir A solidão se afastou em mim Tudo que eu quero é ir mais além Tudo que eu quero é ir mais além Pois encontrei o amor Com a vida estou de bem E a lua vem a luz iluminando O sol para nos aquecer Pois quando a brisa da manhã chegar Irá fortalecer ainda mais A união Vou sonhar E a lua vem a luz iluminando O sol para nos aquecer Pois quando a brisa da manhã chegar Irá fortalecer ainda mais A união Vou sonhar Vou sonhar Vou sonhar Então Vou sonhar Então Então Pelo curto tempo que você subiu Mostra-se aparentemente que você sumiu Mas o que eu soube é teu respeito Me desqueceu ou me desceu E pra subir você desceu E pra subir você desceu Você desceu Pelo curto Pelo curto tempo que você sumiu Contra-se aparentemente que você sumiu Eu não era Mas o que eu soube é seu respeito Me desqueceu ou me desceu E pra subir você desceu Você desceu Todo mundo quer subir Lá 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 Mas a percepção que a vida admite Lá 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 Ainda mais quando a subida Lá 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 Tem o céu como limite Por isso não adianta estar no mais alto degrau da fama Com a moral O que é que tem? Toda enterrada na lama Todo mundo quer invisible Pelo curto tempo que você sumiu Pelo curto tempo que você subiu Lá 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 láた E você desceu, você desceu Todo mundo quer subir Mas a concepção que a vida admite Ainda mais quando a subida Tem o céu como limite Por isso não adianta estar no mais alto O negral da fama, com a moral Toda enterrada na lama Por isso não adianta estar no mais alto O negral da fama, com a moral Toda enterrada na lama Mas com a moral Toda enterrada na lama Com a moral Toda enterrada na lama Pela entrada de serviço Pra não dar o que falar Eu uso de artifício Vou ao último andar Fazer amor Pensando bem Levar calor A quem tem tudo, nada tem Fazer o quê? Fazer amor Pensando bem Levar calor A quem tem tudo, nada tem No corredor No corredor agapetado Despelhado Me admira no reflexo Sem complexo Desse meu sexo A zoar a campainha E o doçura Vejo aquela criatura Que me adora Que me atura Nosso amor é proibido Escondido E por isso ela chora Ela chora e vai embora É aí que eu deito e rolo E rolo, e rolo, e rolo E perdoa Nosso amor é proibido É aí que eu deito e rolo E rolo, e rolo, e rolo E perdoa Nosso amor é proibido Pela entrada de serviço Pela entrada de serviço Pra não dar o que falar Eu uso de artifício Vou ao último andar Fazer o amor Pensando bem Levar calor Pra quem tem tudo Nada tem Fazer o que? Fazer o amor Pensando bem Levar calor Pra quem tem tudo Nada tem No corredor No corredor agapetado Despelhado Me admiro No reflexo Sem complexo Desse meu sexo Açoar a campainha Que loucura Vejo aquela criatura Que me adora e que me atura Nosso amor é proibido Escondido E por isso ela chora Pega a trouxa e vai embora É aí que eu deito e rolo Rolo, 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 rolo E perco a nossa dez horas É aí que eu deito e rolo É aí que eu deito e rolo Rolo, 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 rolo E perco a nossa dez horas Chega mais, senta aqui Vem juntinho de mim Vamos conversar Se não quer me perder O meu modo de ser Tem que aceitar Chega mais, chega mais Senta aqui Vem juntinho de mim Vamos conversar Se não quer me perder Se não quer me perder O meu modo de ser Tem que aceitar Eu gosto de um bar Deberica O samba, cantar O papo rolar Se eu mais me picar A tacaria A noite quente comigo Não vem me zoar Se pra chegar Mas eu tô no lar Eu não vou gostar Eu vou me vingar Te mando eu vazar Quando só pintar É que eu volto Pro amigo se liga Eu gosto de um bar Deberica E o samba, cantar O papo rolo Na soma de ficar A tacaria A noite quente comigo Se o meu jogo fizer Só pegar no meu pé Pra fazer caponete Não se deixe meu mulher Meu bom santo exército Eu prometo com fé Viver sempre contigo Chega mais Senta aqui Vem juntinho de mim Vamos conversar Se não quer me perder Como eu posso descer Nem que aceitar Eu gosto de um bar Deberica Com o samba, cantar De capo rolar Se o mais me picar A tacaria A noite quente comigo Não vem me zoar Pode ir pra chegar Mas eu tô no lar Eu não vou gostar Eu vou me vingar Te mando eu vazar Quando só pintar É que eu volto Pro amigo se liga Eu gosto de um bar De beberica Com o samba, cantar De capo rolar Se o mais me picar A tacaria Não esquente comigo Se o meu jogo fizer Só pegar no meu pé Pra fazer cantoné Não se deixe meu mulher Meu bom santo exército Eu prometo com fé Viver sempre contigo Chega mais Senta aqui Vem juntinho de mim Vamos conversar Se não quer me perder Com o meu modo de subir Nem me aceita Deixa de lado esse baixo astral Lega a cabeça em frente ao mal Que ajuda sim Será vital para o seu coração É que em cada experiência Se aprende uma lição Já sofri por amar assim Me dediquei mais Tudo em vão Pra que Se lamentar Em sua vida Não pode encontrar Quem te ame Com toda força e amor Assim Se eu comerá A dor Tem que lutar Tem que lutar Não se abater Só se entregar A quem te mexer Não estou dando Nem vendendo Como um ditado Meu conselho é pra viver Feliz Deixa de lado Deixa de lado Esse baixo astral Lega a cabeça em frente ao mal Que ajuda sim Será vital para o seu coração É que em cada experiência Se aprende uma lição Eu já sofri por amar assim Me dediquei mais Tudo em vão Pra que Se lamentar Sem sua vida Pode encontrar Quem te ame Com toda força e amor Assim Se eu comerá A dor Tem que lutar Tem que lutar Não se abater Só se entregar A quem te mexer Não estou dando Nem vendendo Como um ditado diz O meu conselho é pra te ver Feliz Tem que lutar Tem que lutar Não se abater Só se entregar A quem te mexer Não estou dando Nem vendendo Como um ditado diz O meu conselho é pra te ver Feliz O meu conselho é pra te ver Feliz O meu conselho é pra te ver Feliz Samba A gente não perde o prazer De cantar E fazem de tudo Pra silenciar A batucada dos nossos cantões No seu ecoar O samba se revê E o canto se faz torcer Podemos sorrir outra vez Samba É tanto delírio do compositor Que nasce calma sem pele e sem cor Com simplicidade não sendo vulgar Fazendo da nossa alegria Seu habitat natural O samba florece no fundo do nosso quintal Esse samba é pra você Acrística Acrística Querendo acabar Vamos à cultura Vamos lá É bonito que se vê O samba foi O samba se revê O samba se revê Eu canto se faz torcer Podemos sorrir outra vez Samba Samba É tanto delírio do compositor Que nasce da alma sem pele e sem cor Com simplicidade não sendo vulgar Com simplicidade não sendo vulgar Com simplicidade não sendo vulgar Fazendo da nossa alegria Seu habitat natural O samba florece no fundo do nosso quintal Esse samba é pra você Acrística Querendo acabar Com simplicidade não sendo vulgar É bonito que se vê O samba se revê Pro lado de lá Pra não se impedir Você não samba Mas tem que aplaudir Esse samba é pra você Acrística Com simplicidade não sendo vulgar Querendo acabar Com a nossa cultura popular É bonito que se vê Pro lado de lá Pra não se impedir Você não samba Mas tem que aplaudir Samba 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 De tanto levar Frechada do teu olhar Meu peito até parece sabe o que Salva Que tirou o álvaro Não tem mais onde for De tanto, de tanto, de tanto De tanto levar Frechada do teu olhar Que o peito até parece sabe o que Salva Que tirou o álvaro Não tem mais onde for Se o seu olhar Se o seu olhar Da água e tira o alvaro, não tem mais onde morar Deu olhar, mata mais do que bala de cara fina Sem venezes, sem quilina e peixeira de baiano Deu olhar, mata mais que é só filamento de automóvel Mata mais que bala de devolve La la ya, la ya, la ya La la ya, la ya O teu choro já não toca Seu bandolim Diz que me apa-sufoca Seu violão Afluxaram-se as caudas Assim desafina E com a vida de mim Mas só nossa cação Hoje eu sou uma cora morta Metais em sordina Fechada por jantar Fazer o salão Tudo e outros não se encontram mais E o solo perder a emoção Se acabou o casal Pra cantar é mais simples refrão Se a gente mostra De uma só nota Já não se esgota O show pega a ração Nós iremos achar o tom Uma cor e com um som E fazer com que fique bom Outra vez O nosso cantar E a gente vai ser feliz Olha nós outra vez no ar O show tem que continuar O show tem que continuar Seu violão E outros não se encontram mais E o solo perder a emoção Se acabou o casal Já cantar é mais simples refrão Se a gente nota Que uma só nota Já não se esgota O show pega a ração Nós iremos achar o tom Uma cor e com um lindo som E fazer com que fique bom Outra vez O nosso cantar E a gente vai ser feliz Olha nós outra vez no ar O show tem que continuar Nós iremos até Paris Arrasado no Olimpia O show tem que continuar Olha o povo pedindo bis Os ingressos vão se esgotar O show tem que continuar Todo mundo que hoje diz Acabou vai se admirar Nosso amor vai continuar Aquilo que era mulher Já na sua corda cedo Saia da cama na ponta do pé Só te chamava a tarde Sabia teu gosto Na bandeja café Chocolate, biscoito Salada de frutas Suco de mamão Com moço era o filé mignon Com arroz ela grega Batata corada Um vinho do bom Do jantar era a mesma Fatura do almoço Cada tinha opção É mais teu mole Ela dispensou você Chegou em casa outra vez Coitão Frigou com a preta sem razão Quis comer arroz doce Pão e piavo Botou sal na batida Deu limão Deu lavagem a macaco Bananho pro boca Corso pro gato Sadio é o cachorro Cachaça pro pato Entrando no jovelo de terno Safato não queria papo Foi lá no corão Chegou três doidão Deu tiro na mão do papo Irnão Que quis te segurar Eu consegui te desarmar Foi pra rua de novo Entrando no jovelo e pulando a janela Chegou de fundo Capacou a vela Cantou a biura Mulher de favela Deu um beijo nela Que se pegou a polícia Chegou Moro levou e cana entrou E ela não se queima É bem feito Aquilo que era mulher Só se acordar cedo Saia da cama Na ponta do céu Vagarinho Se chamava tarde Sabia teu gosto Na bandeira café Chocolate, biscoito Salada de frutas Soco de mamão Almoço era filé mignon Com rosa lágriga Batata corada Dorminho do bom No jantar era a mesma Fatura do almoço É que tinha opção É mais de uma olhada Dispensou você Chegou em casa Outra vez doidão Trigou com a preta Sem razão Viste câmera Arroz doce Com o fiabo Botou só na batida Deu levão Deu lavagem Amagá Deu bananhas Pro fogo Sufrogado Tadinha Cachorro Cachaça Pro papo Tronto Chovelo de terra Sapato Não queria Pau Pai lá no porão Pegou três oitão Pusou tiro na mão Do próprio irmão Que quis te segurar Eu consegui te desarmar Foi pra rua de novo Tantando violão Boa ano Talvez Mais uma olhada Trungão Joy Aquilo que era mulher, aquilo que era mulher, aquilo que era mulher, aquilo que era mulher. O meu coração, hoje eu tenho paz, decepção ficou pra trás. Eu encontrei um grande amor, ele sentado em mim, chegou. É como o brilho do luar, em sintonia com o mar. Numa viagem de esplendor, meu sonho se realizou. A gente se fala no olhar, é água de chuva no mar, caminha pro mesmo lugar, sem pressa, sem medo de errar. É tão bonito, é tão bonito o nosso amor. A gente tem tanto querer, faz até a terra tremer. Abre pelo meu viver, o sol do meu amanhecer é você. O meu coração, hoje tem paz, decepção ficou pra trás. Eu encontrei um grande amor, felicidade enfim chegou. É como o brilho do luar, em sintonia com o mar. Nessa viagem de esplendor, meu sonho se realizou. A gente se fala no olhar, é água de chuva no mar. Caminha pro mesmo lugar, sem pressa, sem medo de errar. É tão bonito, é tão bonito o nosso amor. A gente tem tanto querer, faz até a terra tremer. Abre pelo meu viver, o sol do meu amanhecer é você. É você, meu bem querer. A gente se fala no olhar, é água de chuva. Caminha pro mesmo lugar, sem pressa, sem medo de errar. É tão bonito, é tão bonito o nosso amor. A gente tem tanto querer, faz até a terra tremer. Tremer, a luz que é a luz do meu viver. O sol do meu amanhecer é você. É você. É você. É você. É você. Tirou partido de mim, abusou. Tirou partido de mim, abusou. Mas se você abusou, tirou partido de mim, abusou. Tirou partido de mim, abusou. Tirou partido de mim, abusou. Mas não faz mais. Mas não faz mais. É tão novo, não faz mais. É um desamor. Mas não faz mais. Me�i a luz, para a gente. Eu sou todos os homens. É a luz do meu ser, que eu já nem sei. Traz com medo de Deus, meu amor. É um desamor. Seuverbs Tira o partido de mim e abusou Tira o partido de mim e abusou Tira o partido de mim e abusou Que libertou, se eu assisto nesse teu arco Mas tu sei fazer por ela não, e o vale de alguma coisa é que não seja eu Se o quadro de um dos braços faz contra as entregas E o uso do coração é a boa pressão Tira o partido de mim e abusou 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 Seu quadradismo despertando Faz a culpa de Deus Que não uso o coração Vou despertar Se abusou Tirou partida de mim Abusou Tirou partida de mim Abusou Tirou partida de mim Abusou Querido, querido Seu existência Seu palmar Sem fazer por eu E parede outra coisa Que não seja amor Só conta de jantos Faz a culpa Faz a culpa E não uso o coração Vou despertar Se abusou Tirou partida de mim Abusou Tirou partida de mim Abusou Tirou partida de mim Abusou Se abusou Abusou Tirou partida de mim Abusou Tirou partida de mim Abusou Tirou partida de mim Abusou Abusou Tirou partida de mim Abusou Música 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 Faz tempo que o tempo não passa É só você estar aqui Até parece que o amor não deu Porque era a noite já amanheceu Cadê aquele nosso amor Naquela noite de verão Agora a chuva é temporal E todo o céu vai desabar Até parece que o amor não deu Até parece que não soube amar Você reclama do meu apogeu E todo o céu vai desabar Desabou Perdi o tempo Cadê aquele nosso amor Naquela noite de verão Agora a chuva é temporal E todo o céu vai desabar Até parece que o amor não deu E o amor não deu Até parece que não soube amar Até parece que não soube amar Você reclama do meu apogeu Você reclama do meu apogeu E todo o céu vai desabar Ah, 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 ah Que sabor é iludinho Ela me ama no sol, na cama O nosso amor, eu te beijar Ela, ele não mata a sede Não faz amor, deixa desistir Quando eu sou do meu corpo calente Ela me liga, fazendo a proposta indecente Não dá pra esconder, que a gente se ama se pega Todo mundo vê, eu morro de amores por ela Ela é a mulher da minha vida Faz amor gostoso e diferente Diferente Ela é demais, é muito linda Eu me apaixonei completamente Completamente Ela é a mulher da minha vida Faz amor gostoso e diferente Diferente Ela é demais, é muito linda Eu me apaixonei completamente Eu me apaixonei completamente Eu me apaixonei completamente Você já tentou me amar Mas o nosso amor era Fiqueira Eu queria só brincar de amar Você não queria Brincadeira Que vontade louca Já virou um vício Veja sua boca mais Sem compromisso Eu tô te querendo Só um pouco mais Pra ver se esse amor Alguém me satisfaz Por que você não para pra pensar No que eu tô querendo O teu amor De sonhar Pra não permanecer ao seu dispor Melhor deixamos tudo como está O nosso amor foi só uma tarde Mas nada melhor É deixar pra lá Por que? Pra pensar No que eu tô querendo O seu amor De sonhar No que eu tô querendo O seu amor Você já tentou me amarrar Mas o nosso amor era Fiqueira Eu queria só brincar de amar Você não queria Brincadeira E vontade louca Já virou Um vício Veja sua boca mais Sem compromisso Eu tô te querendo Só um pouco mais Pra ver se esse amor Quem sabe Canta aí Por que você não para Sabe Que eu tô querendo Um pouco de amor Para o seu amor Faz um lá menor Lá menor Lá menor Já te avisei Que eu sou um cara Bem comprometido Para Eu te falei Já vai rolar Se for muito escondido Longe de tudo Que o amor Da minha vida Possa ver Mas admito Que eu me sinto Envolvido Por você E mesmo assim Não vou deixar De preservar Minha paixão A pioneira Verdadeira Dona do teu coração Para de ficar Falando por aí Da gente Para de ficar Zumbando por aí Contente Se a minha dona Descobre Vai ficar quente Para de ficar Falando por aí Da gente Para de ficar Zumbando por aí Contente Se a minha dona Descobre Vai ficar quente Pode ser O nosso fim Pra sempre Já te avisei Que eu sou um cara Bem comprometido Para Eu te falei Só vai rolar Se for muito escondido Longe de tudo Que o amor Da minha vida Possa ver Mas admito Que eu me sinto Envolvido Por você E mesmo assim Não vou deixar De preservar Minha paixão A pioneira Verdadeira Dona do meu coração Para de ficar Falando por aí Da gente Para de ficar Zumbando por aí Contente Se a minha dona Descobre Vai ficar quente Pode ser o nosso fim Pra sempre Para de ficar Falando por aí Da gente Para de ficar Zumbando por aí Contente Se a minha dona Descobre Vai ficar quente Pode ser o nosso fim Pra sempre Que isso gente Momento retrô Deixando Desagre a tempestade Inundar a cidade Nossa senhora Por que arde o sol Dentro de nós Ninguém está Sabe o bem que mantemos Que seremos serenos Sentiremos prazer Não falando Sem voz Veja No olhar De quem ama Não reflete O drama Não É expressão Mais sensível Tem pra provar Que o amor Quando é por Desperta Tem alerta mortal Aí é que Eu vi venci o mal Deixa a chuva cair Que o mundo É uma difícil Quando o amor Refletir Quando a aru Pessoal Trazendo a paz O sol Que conta Se o tempo Lá fora Vai mal Que o amor Sei A lua É uma lua E o céu É um céu É um céu É deserto Sem brilho Continuar Se o caramba Da dor No teu olhar Vem me guiar Quando o amor É um espaço Por onde é que Eu vá Se acerar Se acerar Tanta lama Nas nuvens E o céu E o céu É deserto Sem brilho Continuar Se o caramba Se acerar No teu olhar Vem me guiar Com luz De teus passos Por onde é que Eu vá Beijar No olhar De quem Amar Não reflete O drama Não A expressão É sincera E pra provar Que o amor Quando é Fora Desperta Em eletromontal Aí é que O brilhante O mal Deixa a chuva Cair Que o amor Não pode vir Quando o amor Repetir Mudar o visual Fazendo a voz Do sol Mas é que O tempo Lá fora Vai mal Que importa Se acerar Se acerar Tanta lama Na rua O céu E o céu O céu E o céu É deserto Sem brilho De luar Se o caramba Luz Do teu olhar Vem me guiar Com luz De teus passos Por onde é Eu vá Se acerar Se acerar Tanta lama Na rua E o céu E o céu E o céu É deserto Sem brilho De luar Se o caramba Da luz Do teu olhar Vem me guiar Com luz De teus passos Por onde é Que eu vá Tantas palavras Meus palavras Meus palavras Nosso apartamento Um pedaço De segão E disse a Deus No espelho Com batom Vai minha estrela Iluminando Toda essa cidade Como o céu Gostecer de mim A noite Deu Olho pro céu E vejo Como é bom Ver as estrelas Na escuridão Espero você voltar Pra saibon Pra saibon Anoiteceu Olho pro céu Olho pro céu E vejo Quando é bom Ver as estrelas Na escuridão Espero você voltar Espero você voltar Pra saibon Tantas palavras Tantas palavras Meus palavras Nosso apartamento Um pedaço De saibon E disse a Deus De espelho Com batom Vai minha estrela Aluminando Toda essa cidade Como o céu Seu brilho Silencia Todo som Às vezes você anda por aí Fica de se entregar Sonhar pra não dormir E quase eu sempre eu penso em te deixar E é só você chegar Pra eu esquecer de mim Anoitecer Olho pro céu e vejo como é bom Ver as estrelas na escuridão Espero você voltar Pra Saigon Anoitecer Olho pro céu e vejo como é bom Sua boca pintadinha de batom Ver as estrelas na escuridão Espero você voltar Tiago China Na Saigon Na Saigon Na Saigon Vou beber uma água rapidinho Daqui a pouco a gente volta Agora com você E aí E aí Obrigado.